Vamos conversar agora com Raquel Bezerra, ela é médica clínica geral da CAS, que é a coordenadoria de assistência social e saúde do servidor aqui da Universidade Federal de Mato Grosso. O tema da nossa conversa é a campanha Novembro Azul. Vamos falar com ela exatamente sobre o que é a campanha Novembro Azul. Raquel, a campanha Novembro Azul é a campanha sobre a saúde do homem. Saúde do homem é uma coisa muito ampla. Exatamente que aspectos da saúde do homem serão abordados nessa campanha? Na verdade é exatamente essa amplidão que a gente busca. A gente está utilizando o câncer de próstata, que é um câncer que tem uma alta incidência no sexo masculino, para atrair o homem para avaliação de enfermagem, médica, para que a gente possa individualizar, quando a gente está falando em saúde do homem, essa saúde é individualizada e aí cada um vai ter algum aspecto. E a gente vai procurar tratar esse homem como um todo, não focando só no câncer de próstata, mas em todos os aspectos da saúde dele, como, por exemplo, verificar se tem diabetes, ver como é que está o colesterol. Ah, tá. É uma campanha realmente ampla em relação à saúde. Como exatamente as pessoas devem proceder aqui do SMT? É só para o técnico administrativo, é só para o professor também, para o estudante? O nosso foco é o servidor, né? Mas, assim, a gente também está abrindo a campanha para os terceirizados. Então, eles podem estar procurando o ambulatório da CAS, a partir das 8h ao meio-dia e das 14h às 18h, que vai ter a triagem com a enfermagem e o atendimento médico. E aí, caso o médico julgue necessário, ele vai solicitar os exames e esses exames também podem ser coletados na CAS, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 7h da manhã. Tem alguma limitação, alguma restrição em relação à quantidade de pessoas que serão atendidas ao longo do mês? Não, a gente não tem nenhuma restrição, mas, assim, é por ordem de chegada, né? Então, assim, a gente atende, em média, umas 10 pessoas, de 10 a 13 pessoas por período. É que eu estou perguntando isso porque, em relação, por exemplo, a exames de mama, depende do equipamento de mamografia funcionando e teria que ter uma quantidade. Mas, no caso dos exames de próstata, não tem essa limitação. Não tem. Até porque não necessariamente todo mundo que vai se consultar vai ser pedido o exame. Às vezes, a gente foca muito no exame, mas o mais importante é a avaliação clínica do que o exame. O exame, ele é só um norteador. Se diz que algumas doenças são silenciosas e, quando ela aparece, já está quase em situação irreversíveis. O câncer de próstata é uma dessas doenças silenciosas? Ou tem alguns sinais que você pode perceber? Na verdade, a gente pode considerá-lo como uma doença silenciosa, porque a grande maioria dos cânceres de próstata, ele vai demorar muito para dar algum sintoma, né? A maioria vai ser assintomático. E ele vai ter uma evolução também muito lenta. Por exemplo, para ele crescer um centímetro cúbico, vai demorar em torno de 15 anos. Então, assim, é um período considerável. Agora, tem alguns outros, não, que tem uma evolução mais rápida. Mas alguns sintomas, como, por exemplo, levantar muito à noite para fazer xixi, o encurtamento do jato urinário, aquela vontade toda hora de fazer xixi, mas de não conseguir, são alguns sintomas que podem alertar a gente para o câncer de próstata. A gente pode incluir o câncer de próstata entre aqueles que têm uma alta letalidade ou os tratamentos dão uma boa resolutividade. Aí ele é tratável na maioria dos casos. Como ele tem uma evolução lenta, a gente consegue pegar esse câncer e tratar. Mas quando a gente está falando de câncer, seja ele de próstata ou qualquer outro tipo, o mais importante é a detecção precoce desse câncer. Então, por isso é que a gente bate muito em cima dessas campanhas e fala, vá ao médico. A partir de que idade já é recomendável fazer regularmente o exame? O ideal seria a partir dos 45 anos, mas isso vai depender se você não tem algum histórico na sua família de câncer, se não, às vezes, até um pouquinho antes. A gente fala muito do exame de toque. Ele é o único meio de prevenção? Então, o mais popular que a gente tem hoje é o PSA. Só que o PSA, até uma controvérsia entre a comunidade médica, ele não é o melhor exame. Ele só dá um parâmetro. O toque, ele é ideal por quê? Porque através do toque você vai ver a textura e você vai ver o tamanho da próstata. E essas são informações valiosíssimas para a gente poder pedir ou não a biópsia. É através da biópsia e da análise anatomopatológica desse material coletado durante a biópsia é que a gente vai saber se é câncer, qual o tipo de câncer, que são informações que vão nortear o nosso tratamento. Raquel, quem já visitou um centro de idosos vê que a maioria das pessoas ali presentes são mulheres. Por quê? Porque os homens muitas vezes já morreram. Então, está lá cheio de viúvas. Isso quer dizer que o homem não cuida muito da sua saúde. A vergonha é um dos principais motivos do homem não se procurar nos serviços de saúde? Ou preguiça? Eu acho que até é uma questão cultural, né? Assim, normalmente não tem aquela cultura do homem ir, tem aquela coisa do homem ser mais forte, aí você está procurando... O homem não chora, aquela história. Mas assim, eu acho que é importante a gente viver, ter uma longevidade e ter uma qualidade de vida. O ideal seria, então, começar na escola também falando sobre esse tipo de situação, né? Desde pequeno já não ter essa vergonha aí de morrer de câncer de próstata por causa de vergonha de fazer o exame. Com certeza. Até porque, assim, é um exame desagradável, né? Mas ele é um exame necessário. E, aliás, não só esse tipo de exame. A gente tem outros que também acabam levando a gente a uma morte precoce, como o diabetes, o colesterol, o infarto, o AVC. Rapidamente, parece que tem algumas maneiras de se prevenir o câncer de próstata. Boa alimentação, hábitos saudáveis, é isso mesmo? É, na verdade tem algumas medidas de vida. Tem alguns alimentos que são recomendáveis para a saúde da próstata? É, eu diria que, assim, alguns hábitos mais saudáveis, como, por exemplo, a prática de exercício físico, uma alimentação mais saudável, com produtos mais naturais. Fibras, essa coisa. Exatamente. Eles ajudam na prevenção não só do câncer, mas de outras doenças também. Só para encerrar, então, para reforçar, de quando a quando vão os exames, que horário que estão sendo feitos? A gente vai ter essa campanha durante todo o mês de novembro. O ambulatório, ele funciona das 8h ao meio-dia, das 14h às 18h, para fazer as coletas de sangue, caso o médico julgue necessário e faça o pedido, todas as terças e quintas, às 7h da manhã. E, Sérgio, eu queria saber uma coisa, você já foi fazer a sua prevenção esse ano? Esse ano já, eu já fiz exame de próstata, já fiz uns 4 ou 5 vezes aí ao longo dos últimos 5 anos. Muito bem. Estou em dia. Uma curiosidade também, já que você falou em curiosidade, por que não tem médicas proctologistas ou urologistas? Você tem ginecologistas homens, mas não tem ginecologistas mulher, mas nessa área não tem mulher. Ou tem? Não, tem. Tem poucas mulheres, mas tem. Se não me engano, aqui em Cuiabá a gente deve ter uma ou duas. Uma eu tenho certeza. Duas, eu estou um pouquinho na dúvida. Mas eu acho que isso deve muito... Se isso adianta, para quem tem vergonha, se vai procurar uma... Quem é o que cuida mais disso? É o proctologista ou o urologista? É o urologista. Urologista. Mas, na verdade, eu acho que é uma questão cultural, né? O homem já se sente pouco à vontade com o homem. Com a mulher, então, menos ainda. Vamos ver. Obrigado pelas informações, Raquel. Imagina. Ok. Voltamos daqui a pouco com outras notícias.